A arrogância de ser autodidata só vai te fazer tomar ferro. Esse é o tema do podcast de hoje, aqueles seus 10 minutinhos falando sobre polêmicas comigo. Todo mundo gosta. E aí, é aquela coisa, né? Chega o cara, né? É bem comum em cantor, assim, aquele cara prepotente, fala Ah, eu não preciso estudar canto, sempre cantei bem. Não preciso. Canto, você nasce com isso, pô. Você vê, os roqueiros lá não tinham aula. Eles fumavam, usavam droga, bebia, ia bêbado pro show. E aí é que tá a primeira porcaria que tem entre muitos artistas. Que dá vontade de nem chamar de artista, porque é uma ofensa isso daí. Mas é achar que a arte, ela só precisa ser uma coisa abstrata. Que ela não precisa ser boa. Que ela, de qualquer jeito, dá. Porque antigamente, o cara errava o tom. O cara ia bêbado, errava o tempo. E ficava rico, milionário. E não sei o quê. E aí é que tá a arrogância da pessoa de achar que ela é maior que a arte. Que a arte é uma coisa, assim, pequena. O bom é ele. É o ser divino. O cara, o fodão, o pica das galáxias. Nasceu ali o bonzão que chaveca todo mundo. Que usa roupa descolada. E consegue cantar no tom por 20 minutos. Esse cara, e aí que pega a arrogância da pessoa de achar que não precisa de aula. De achar que ele mesmo é capaz de se ensinar. E isso aqui é uma armadilha que, pra arrumar depois, você não tem ideia do ferro que você vai tomar da vida. Porque, pensa assim, vamos supor que você quer aprender a cantar. E você chega no seu vizinho aleatoriamente. Fala, você pode me ensinar a cantar. E ele fala, ah, eu sei lá, eu sou arquiteto. Nunca cantei na vida. Você fala, não. Relaxa, só me ensina. O que você vai aprender com ele? Ser autodidata é exatamente a mesma coisa que aprender com aquele seu vizinho que não sabe nada de canto. Quando você é autodidata, você escolhe pra você mesmo um professor que não sabe bolhufas. Então, vamos supor que a sua voz seja mais tensa. Um professor qualificado, que estuda há anos, ele vai saber o que fazer com essa voz. Ele vai pegar a sua voz e fazer um treinamento extenso e longo. De fonações fluidas, de semiocluído. Talvez um pouco de laxvox leve ali. Um treino de flexibilidade. Ele vai arrumar a sua voz ao longo do tempo. Mas uma pessoa leiga que vê uma voz tensa, primeiro que ela não vai nem saber que aquilo é uma voz tensa. Muito menos vai saber arrumar. Porque demora pra gente saber como cuidar das vozes. E se a sua voz não for tensa? E se ela for mais fraca e frágil? Como que um professor vai arrumar? Ele vai saber arrumar aquilo ali. Ele vai saber exatamente quais treinos passar pra aquela voz. Pra dar tônus pra ela. Fechamento, corpo, potência. Já o autodidata não. Ele vai pegar uns exercícios da internet aí no YouTube. Grátis, né? Porque assim, se pagar é errado. Prefere pagar ali no iPhone. Parcelar aí um iPhone de 7 mil reais. Ir no McDonald's três vezes por semana. Gastar 500 reais por mês de iFood. Parcelar um monte de coisa. Mas a aula não pode. É um absurdo. Pagar a aula. Quem? Que isso? Eu não preciso pagar a aula. Ele pensa. Eu sou bom. Que isso? O professor que ficou 10 anos aprendendo e estudando sobre ciência vocal. Ele não tem nada pra me ensinar. Não, eu não preciso dele. Cantar e abrir a boca e fazer. E aí é que vem... Aí é que ferra. Porque o autodidata... O autodidata não é o cara que compra curso online, não. Curso online é complicado, é um assunto polêmico. Mas eu vou deixar pra outro dia. Mas o autodidata é o cara que nem o curso de 100 reais de qualidade duvidosa ele vai comprar. Ele vai pegar uns vídeos no YouTube e vai fazer e vai falar pra... Vai se gabar. Porque o autodidata, ele é arrogante também. Ele faz questão de escapar, assim, a informação de que ele não fez aula, não. Às vezes ele até finge que é um pouco tímido. Faça uma falsa humildade, assim. E fala, não, não. Mas eu nunca fiz aula, assim. Às vezes finge que não tem dinheiro. E fala, ah, eu não tenho condição. Então eu tô tentando por conta própria. Mas o iPhone tá lá. Os 600 reais no iFood tá lá. Enfim. E aí que tá. O autodidata, ele vai evoluir no começo. E aí é a maior armadilha. Porque torça. Torça pra você não evoluir nada. E só se ferrar. Perder a voz. Pegar uma lesão. Já de primeira. Quando for autodidata. Porque aí você já vê que o negócio não funciona. E não cai na armadilha. O problema é quando funciona. Porque quando a pessoa começa a dar certo. No comecinho ali. Aí ela fala, pô. Acho que é isso mesmo. E aí ela mergulha de cabeça. E aí o ferro vai ser tão grande. Que ela vai tomar da vida. Que pra voltar. Se voltar. Vai ser assim uma coisa. De dar dó. Porque é muito complicado. O professor é um GPS. E o autodidata. É o arrogante. Que fala. Ah. Eu não preciso ir pro GPS. Eu não preciso ir com o GPS. Eu não preciso disso. Eu sou bom demais. Bota o óculos escuro ali. Olha pra gata. Que tá do outro lado do carro. E fala. Vamos. Não preciso disso. Eu hein. Ha 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 ha. GPS pra quê. E aí ele vai. E pega o caminho errado. E em vez de ir pra direita. Ele foi pra esquerda. Foi na contramão. Da onde ele tinha que ir. E aí. O que que acontece. Ele uma hora. Tem que assumir. Que vai precisar do GPS. E aí que tem um problemaço. Porque. Não é só ir agora com o GPS. Né. E o rabo entre as pernas. Não é só ir pro caminho certo. Ele vai ter que fazer todo o caminho errado. De novo. Pra voltar pro zero. Pra depois. Ir pro caminho certo. Então ele gastou. Às vezes. O triplo do tempo. Da gasolina. Da energia. Pra arrumar. E depois ir pro caminho certo. Sendo que era só. Parar e falar. Não. Eu não sei isso aqui. Eu preciso do GPS. E o professor. É. O seu GPS. Ele está lá. Pra te guiar. Pro caminho certo. E você tá lá. Pra andar. No caminho que ele mandar. Mas o autodidato. Ele fala. Não. Não precisa disso. E aí. É. É o caso do. Do cara que não dá certo. Que pega uma lesão. E machuca. Ou que até dá um pouquinho certo. Mas não vai longe. Porque. Assim. O. O destino. De pessoas arrogantes. É sempre fracasso. Sabe. A vida. Ela não. Não dá. Não dá de graça as coisas. Se você não tá disposto. A fazer o que tem que ser feito. Como que você quer chegar lá. É muito fácil. Querer ser. Um super cantor. Mas não. Não correr o caminho. Que tem que correr. Não fazer as aulas. Que tem que fazer. Não fazer o treino. Que tem que fazer. É muito fácil. Muito cômodo. Olhar e falar. Ah. Eu quero cantar bem. Igual ele. Bora fazer aula. Não. A aula não. A aula não. Não precisa. Eu vi uns vídeos no YouTube ali. Que. Que já me ajudou. E aí. Daqui uns anos. Uma lesão. É. A voz começa a perder. A eficiência. Já não era tão bom. Como antes. Aí. Tem aquele caso. Daqueles cantores. É bem comum. Esse tipo de cantor. Que fala. Nossa. Quando eu era jovem. Eu. Eu era muito bom. Fazia tudo. Assim. Impecavelmente. Comente. E agora. Não consigo. Aí. Bota a culpa na idade. Às vezes. Bota a culpa no refluxo. Esse aí. O refluxo. É um belo. De um. Bode expiatório. Imaginário. Porque no fundo. Não é o refluxo. O refluxo. Atrapalha. Atrapalha. Mas ele não faz. Uma voz. Aposentar. Não. Ele não. Faz isso. É a falta. De técnica. Por muito tempo. Que vai estragando. Você. Se você tiver. A técnica. Certinha. Você vai. Até a sua velhice. Passando. Por refluxo. Passando. Por adversidades. Passando. Pela velhice. Pelo envelhecimento. Ali. Das pregas vocais. Da laringe. Das cartilagens. Dos músculos. Tudo. Então. É. O caminho. O pilar. Da. Do sucesso. Para ser um cantor. O primeiro pilar. É não ser um arrogante. Porque quem é arrogante. Toma ferro. É aquele cara. Que adora se gabar. Que não. Não aprendeu com ninguém. Mas quando chega alguém. Do lado dele. Que estuda. Sério. Há anos. Aí. A gente consegue ver a diferença. De um autodidata. Aquela pessoa que canta na igreja. Nunca fez uma aula. E todo mundo acha que canta bem. Aí. De repente. Chega alguém. Que estuda. Há cinco. Seis anos. Toda semana. E treina. Todo dia. Põe ela do lado. Daquela pessoa. Você vai ver. Que não é tão bem assim. A gente se engana. E é por isso. Que a gente. Não vai para frente. Então. Muito cuidado. O tema de hoje. É esse. A arrogância. De ser um autodidata. Só vai te fazer. Tomar ferro. Porque. A vida. É isso. Se você for humilde. E falar. Eu. Não sei. O suficiente. E eu preciso aprender. Com alguém. Que se dedicou. Anos. Para me ensinar. Você vai. Muito longe. Mas se você for. Como a maioria. Que acha que. Eu sou bom demais. Eu não preciso disso. Ué. Aqueles coitados. Que pagam. A aula de canto. A aula de piano. A aula de composição. Eu não preciso disso. Eu nasci com o dom. As coisas só saem. Esse aí. Tem vida curta. Não vai longe. Sabe. Não vai longe. Mesmo. Valeu. Segue aí. Manda nos comentários. Sugestões. Qualquer tema. Que pode virar podcast. Quanto mais polêmico. Melhor. Vamos lá. 로.